Música Música Cerca de ouro Música Música Bora Guilhom Bora Guilhom Abaixa a cabeça não Guilhom Bora Guilhom şarkı 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 Valeu Guinó, valeu Guinó Valeu Guinó, valeu Guinó Valeu Guinó Valeu Guinó Guinó, Guinó Guinó Vai, vai Isso aí, é isso aí Vai, vai, vai Ei, ei, que junta nada, porra Bora, vai Agora, vai Bora, Guilherme, bora Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Guilherme, Guilherme Guilherme, Guilherme Amarra, manda por cima Vai, Guilherme, bora Bora, Guilherme, bora Valeu Guinó. É isso mesmo. Edinho! Vou te apelar com o melhor dos atravessados. Tá vendo? Vou te apelar com os atravessados. Tá aí Guinó!